Desgraça de time é esse do Corinthians, que desgraça de time é esse, velho? Mais desgraça ainda é esse Fortaleza, pô. Quem não faz, leva. Quem não faz, leva. Tá de sacanagem esse Fortaleza. Tá de sacanagem. Vou trazer aqui meu sofrimento ali, a minha reação, minhas caras e bocas, porque foi aí essa vitória do Corinthians pra cima do Fortaleza, que é inacreditável o gol que o Kaiser perdeu, meus amigos. Porra, quem não faz, leva. Logo na sequência, tomou logo três. Três. Em sequência, pô. Tá de sacanagem. Vou trazer minha reação aqui pra vocês aqui, eu reagindo a esse jogo Corinthians e Fortaleza. Só que antes, meus amigos, vamos só chegando daquele jeitão, bem rapidão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha esse vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Então, vamos lá, meus amigos. Deixa eu trazer pra vocês aí as minhas reações, caras e bocas, do que foi aí essa... Ai, cara, que ódio, irmão. Que ódio. E nós vamos pegar esse Corinthians na semifinal, hein? Ô, Flamengo, vamos abrir o olho, hein? Porque os caras estão jogando bola. Agora, os estão empolgados com o Memphis Depart, que inclusive deu uma assistência pro terceiro gol do Corinthians. Os caras estão empolgados. Não vão vacilar, não, hein? Mas o meu medo... Eu não tenho medo do Corinthians, cara. Eu não tenho medo desse timeco, não. O meu medo sabe de quem é? É do Tite. Esse que é o meu medo. É porque o nosso treinador ainda é o Tite. E o cara é corintiano, pô. Tá de sacanagem. O Corinthians amassou. Tanto no primeiro jogo, tanto no segundo, no jogo da volta, aqui em São Paulo, no Itaquerão. A equipe do Fortaleza. E a minha reação foi essa aqui, ó. Opa, olha aí o Breno. Vai tentar sair. Hugo Souza sai na hora, acerta o goleiro do Corinthians. De novo o Breno Lopes. De novo apareceu no caminho da número 18 do Fortaleza. Saída providencial do Hugo. Fortaleza se animando pro jogo, hein? Fortaleza está se animando. Começou melhor esse segundo tempo. Eu acho que dá, hein? Eu acho que dá. Dá pro Fortaleza tentar esse... Esses dois gols. Ó, ó. Não acredito, irmão. Tá de sacanagem. Como que um cara perde um gol desse, cara? Tá de sacanagem. Como que esse tal de Renato Kaiser perde um gol desse, irmão? Meu Deus do céu, velho. Só ele e o gol. Gol aberto. Ele manda a bola pro espaço, irmão. Que barbaridade, velho. Tá de sacanagem, velho. É aquilo, irmão. Quem não faz, leva, cara. Quem não faz, leva. O Corinthians já tá no agregado 2x0. Pô, o Fortaleza perde um gol desse, cara. Precisando fazer gols. Porra, Kaiser. Tá de sacanagem, velho. Brincadeira, velho. Brincadeira. Aí, irmão. Aí não tem como... Enfim. Tá bom os caras. Mas vai os caras, mano. Eu tô falando, porra. Quem não faz, leva. Tá aí, Kaiser. Tá aí, Kaiser. Tá aí, Kaiser. Depois do Kaiser perder um gol feito. Feito. Logo na sequência. Gol dos caras, porra. Gol dos caras. Romero. 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 Olha o passo do Iuroberto. Olha o Romero com tranquilidade. Cortou pra dentro. Tirou do adversário. Bateu no canto. Gol dos caras. E bate de perna esquerda. E bate de perna esquerda. Romero. O maior artilheiro dessa arena. Aparece pra fazer um a zero para o Corinthians. É inacreditável, irmão. Um para o Corinthians. Zero para o Fortaleza. Aí a frieza de um atacor, né? De um cara que sabe fazer gol nesse campo como ninguém. Romero domina e bate de creio ativo. Pô, depois do Fortaleza ter uma chance clara. Se o Fortaleza faz um a zero, ia botar fogo no jogo. Tenho certeza disso. O Corinthians ia cair de produção, velho. Eles iam sentir. Mas não. Os caras... O Kaiser perde um gol feito. Aí na sequência, um minuto e meio depois, dois minutos. O gol do Corinthians, cara. Aí agora a torcida do Corinthians cantando aí já para o pessoal do Fortaleza eliminado, eliminado. É sacanagem, velho. Como é que pode, irmão? Como é que pode? Óbvio que ele vai ficar com crédito da finalização, pela frieza, pelo bolaço. Mas muito mérito para a bola do Yuri. Para a jogadaça do Martínez, que até o momento faz um grande jogo, né? Mais uma roubada de bola. O Corinthians, que está no seu pior momento do jogo, né? Se não vai aproveitar esse contra-ataque, esse espaço. E um a zero e praticamente, sei lá, na classificação. Era o pior momento do Corinthians, cara. Se o Fortaleza faz aquele voo com o Kaiser... Exatamente. Saiu camisa 79, Renato Kaiser, para a entrada do camisa 9 do Ciro. Saiu o Kaiser, foi embora. Também depois de perder um gol feito... Sem jogo, sem marcar. Perfeito. Ponga, 3 a 0. E agora o Fortaleza tem que fazer três gols para levar para os pênaltis, meu caro. Leandro Bertozzi, Romero. Em que noite do Romero, Bertozzi? É um jogo de pequenos detalhes. É um jogo de pequenos detalhes. É um jogo de pequenos episódios. E a frieza do Romero para criar a situação. 3 a 0, uma montanha, Fortaleza escalar. O Corinthians dá um passo gigante para a semifinal da Sul-Americana. Oito gols. Trigésimo oitavo gol do Romero na Neuquim e Carena. Décimo sexto nessa temporada. Trinta e oito gols do Romero na Neuquim e Carena. Posso ligar mais uma vez por time do Corinthians. Faz festa ao torcedor corintiano. Aí o bidon. Bota aqui a corrida do Yuri Alberto. Ele consegue chegar. O Romero vai fechando. O Yuri tocou. Romero na sobra. Colomado! Falei. Falei. Desgraça de time. Time desgraçado isso. Time desgraçado. Do Corinthians. O Corinthians vai para cima. Niquino, Fortaleza. Acabou, cara. Acabou. 4 a 0 no agregado. Como é que é o futebol, né, meus amigos? Como é que é o futebol, né? O Kaiser errou um gol feito. E na sequência, o Corinthians faz 2. 2. Tá vendo como o futebol peca, irmão? Se tu não faz, leva. Se tu não faz, leva. Se tu tem a oportunidade de entrar no jogo, entra no jogo. Aí o Kaiser vai lá, perde um gol feito. E o Corinthians, na sequência, faz 2. E é esse Corinthians aí, ó. Que a gente vai pegar, hein? Semifinal da Copa do Brasil. Ó, Flamengo. Tem que abrir o olho, hein? Tem que abrir o olho. Até porque o nosso treinador ainda é o Tite. É isso que dá medo, irmão. Não é medo desse timinho do Corinthians, não. É medo do nosso treinador. Que ali gosta de fazer merda. Gosta de fazer merda. E inacreditável. Tá de sacanagem. Não é possível, não. Não é possível. Não é possível. Olha o Memphis. Olha o Memphis. Aí, irmão. Aí é para esculachar. Gol do Corinthians com o passe do Memphis. Memphis, Depay. Aí, irmão. Sabe o que eu vou fazer agora? Sabe o que eu vou fazer agora? Olha a jogada. Rodrigo Garro. A visão de jogo do Rodrigo Garro. Vou fazer igual a torcida do Fortaleza. Um tapa que lhe dá na bola. Lá no estádio do Corinthians. Ela chega no fundo ali com muito perigo. Tchau. Ele domina. Puxa para a perna esquerda e toca para... Deixar de presente para o Pedro Henrique. E ele manda a bola para o fundo da rede. Menses, Depay. Dando uma assistência, sendo garçom. O Corinthians amplia mais um para o time do Corinthians. Só que aí, obviamente, tem que ver a situação do jogador, né? Porque o lance vai ser checado. Para ver se ele estava em posição irregular ou não, mas... Ficaram pedindo entendimento ali do Pedro Henrique. O árbitro já está com a bola na mão. Conversa ali com o jogador da equipe do Fortaleza. O que foi quando ele era com o jogador da equipe do? Obrigado.